Legal, então a gente tá com a nossa página aqui, a nossa estrutura HTML pronta para fazer o nosso preloader, né? E o que a gente vai fazer então? Qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia, eu não me recordo se eu já expliquei na aula passada, mas enfim, a ideia que a gente tem é essa página aqui, essa div sobrepondo todo o nosso conteúdo aqui, né? Que vai carregar por trás e aí então, uma vez que esse conteúdo esteja todo carregado lá por trás, a gente some com essa div, simples assim, tá? É como se a gente estivesse fazendo uma coisa mais visual mesmo do que funcional, tá? Então a gente não vai fazer algo, digamos assim, ai, espere todo o conteúdo carregar e fazer esse conteúdo carregar de uma forma invisível. Não, não, esse conteúdo vai estar carregando ali por trás mesmo dessa div, tá? Normalmente e basicamente é isso mesmo, tá? Como carrega uma página. Não sei se você já reparou, às vezes quando você entra numa página e você começa a ver os elementos aparecendo um a um na página, a única diferença que a gente vai fazer aqui é que vai ter essa div aqui por cima e a gente não vai ver isso acontecendo, tá? E aí ela some quando a gente souber que todos os elementos estão carregados. Aí sim é onde entra o nosso JavaScript, tá? Então vamos lá. A gente tem o nosso preloader aqui, né? E a gente tem que acessar esse preloader e falar assim, olha, quando tudo estiver carregado, suma daí, tá? E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou comentar o meu código aqui já, tá? Então aqui vai ser declarando variáveis. Por que eu estou comentando o código? Para eu não ficar perdido, tá? Porque quanto mais vai crescendo o nosso código, quanto mais funções ele tem, mais perdido a gente vai ficando sem saber onde começa uma coisa e termina outra, tá? Então a gente começa a colocar esses comentários aqui no código. Se os comentários não tem efeito nenhum no código, tá? Eles são só para visualização aqui mesmo, para quem abrir esse arquivo. Aqui então vai ser abrindo e fechando informações de contato, beleza? E antes disso aqui, eu vou escrever o código do nosso preloader para seguir uma certa lógica aqui, tá? As variáveis pode deixar ali no topo mesmo, que o ideal é declarar elas no início do script, no início do JavaScript aqui, tá? E agora sim a gente vai fazer o page preloader, page preloader, beleza? E como que a gente faz o page preloader? Bom, a gente usa uma propriedade do JavaScript, tá? Um método chamado onload, tá? Então a gente vai usar o onload, é muito similar ao que está mostrando aqui, a gente vai usar o onload no window, tá? Então a gente vai falar o que para o nosso browser? Olha, quando o window estiver todo carregado, tá? Faça alguma coisa. Então como que a gente faz isso? Bom, a gente passa o window, beleza? Ponto, add event listener, que a gente já está acostumado aí. Qual evento que a gente vai fazer? O load, que a gente acabou de ver. Não precisa passar onload, tá? Quando a gente usa o event listener, a gente passa só o nome da propriedade mesmo. Então vai ser load, tá? E aí o segundo argumento aqui é uma função, né? É o que vai acontecer quando terminar de fazer load. Então basicamente o que a gente está fazendo é assim, olha. Fica ouvindo aí o nosso window, tá? E aí quando você perceber que o load foi concluído, faça alguma coisa. O que é ser alguma coisa? Precisa sumir, desaparecer com a nossa preloader, né? Com a nossa div de preloader. E para isso a gente vai criar uma classe aqui de fade out, tá? Depois talvez a gente pode até mudar essa animação, mas agora vai ser só um fade out mesmo. JL fade out, tá? E como é que vai ser esse fade out? Ele precisa ter uma animation, que a gente não criou ela ainda. A gente vai criar uma animation. Ops, não precisa disso tudo aqui. E essa animation vai chamar fade out desse jeito aqui, tá? Que é um padrãozinho de se escrever também, tá? Essa animação ela vai durar um segundo. Vamos colocar dois só para a gente ver ela mesmo acontecendo, tá? Ela vai ser uma animação... Ela vai ser forwards, tá? Ela vai acontecer uma vez só e ela vai ser easy out. Beleza. E agora a gente vai lá criar essa animação, tá? Essa animação, eu crio ela aqui no começo, fora dos media queries, tá? Para ela já ficar disponível desde sempre para a gente, tá? Então vai ser keyframes. Você se lembra lá das nossas aulas de animação, né? A nossa animação se chama fade out, né? Beleza. E aí abre e fecha parênteses e a gente vai criar a nossa animação. Bom, como eu sei que eu só quero fazer um fade out, eu não preciso escrever todos os momentos dessa animação. Eu preciso escrever só o momento final dela. Como eu quero que ela parte do estado atual para o final, tá? Então, o estado atual é o que está no nosso preloader aqui, ó. Isso aqui é todo o estado atual. Então eu preciso escrever só o estado final dela passando um to. Então venha do estado seu atual para to, né? Para esse estado final. E esse estado final vai ser simplesmente um opacity zero. Zero. A única coisa que a gente vai fazer, basicamente, é isso, tá? Para a gente começar a testar. Legal. Então, a gente criou a nossa animação que está atribuída à nossa classe JL fade out. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai achar o nosso preloader. E aí, se você se lembra, a gente precisa declarar ele aqui dentro, porque a gente está dentro de um escopo. Tudo bem que o escopo é o próprio window. Então, talvez a gente pudesse declarar aqui fora, porque aqui fora e aqui dentro tudo é window, tá? Mas vamos declarar aqui dentro mesmo, tá? Vou criar uma variável. Vou chamar preloader. Eu vou chamar ela de page preloader para ficar mais específico, tá? Page preloader, que ela vai ser document. E aí, toda aquela coisa que você já conhece. Não precisa de this document. Ponto, query selector. E aí, a gente vai selecionar, então, o nosso JL preloader. Beleza. Mais uma vez, lembrando que se você tiver mais de um elemento com a mesma classe, por favor, use ID para o elemento específico que você quer selecionar, tá? Aqui eu estou usando todo o classe, porque não tem problema, tá? São elementos únicos. Beleza. Agora, a gente já tem o nosso page preloader armazenado numa variável. Vamos agora passar uma classe para ele, né? Então, quando a página estiver loadada, faça o quê? Page preloader, ponto. E aí, a gente, então, faz um... Só adiciona uma classe, né? Classlist, ponto. Add. E aí, a gente passa o nome da classe que a gente acabou de criar, que é o nosso JL fade out. Beleza. Então, se tudo correu bem, basicamente, o que vai acontecer é o que eu falei. Quando terminar o load, atribua essa classe aqui ao nosso page preloader. Vamos ver se funcionou. Vou voltar aqui, então. Quando eu atualizar, isso aqui tem que fazer um fade out. Quando todos os elementos estiverem carregados. Imagem, texto, tudo, tá? O window é tudo isso, tá? Incluindo imagens. Então, vamos ver. Funcionou. Só que... Tá meio rápido, né? Só o fade que tá devagar, porque eu coloquei dois segundos lá. Mas dá pra ver que funcionou, tá? Só que talvez uma animação de fade não seja a mais apropriada. Mas, por enquanto, vamos manter. Só que tá muito rápido. Depois eu vou fazer uma coisinha ali, só pra você ver. Só pra você conseguir visualizar. Na verdade, eu vou fazer agora. Depois, no final, a gente vai tirar, mas eu já vou fazer agora, tá? Então, é o seguinte. Eu vou fazer um timeout aqui. Um setTimeout, né? Na verdade, setTimeout. Beleza. O setTimeout, não precisa desse aqui. Ele é uma função, tá? E ele recebe uma função e depois ele recebe o tempo que vai durar pra executar, que vai esperar, né? O tempo que você vai esperar pra executar essa função, tá? Então, quando fizer o pageload, quando o pageload estiver completo, espere... Espere, não, né? Demore 3 segundos. Vou colocar 3 mil aqui, então. Pra executar o que estiver aqui dentro, tá? E o que vai estar aqui dentro vai ser, então, o nosso fade out, tá? Então, aí ele não vai disparar tão rápido ali. Por quê? Porque a gente vai fazer a animação do limão. Então, se ele disparar muito rápido, a gente não vai conseguir visualizar se a nossa animação tá ficando certa, tá? Então, por isso que eu tô colocando esse timeout aqui agora. Pra não rolar a animação de fade out tão rápido assim. Eu vou colocar até 5 segundos aqui pra ficar mais demorado, tá? Vamos ver se funcionou esse setTimeout. Vou atualizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e começa o fade out. Isso, beleza. Então, o nosso timeout funcionou. É só pra isso, pra esse tempinho que ficar na tela, a gente conseguir visualizar a nossa animação. Então, agora vamos fazer essa animação, né? Eu não sei se você se lembra das nossas aulas de SVG. A gente animou as linhas e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente precisa fazer o quê? Abrir o nosso arquivo SVG, né? Deixa eu ver se já tá na pasta certa. Sim. Tá. Vamos abrir aqui o nosso Lemon Loader SVG. A gente tem que abrir com o nosso editor de código, tá? E ele vai abrir assim com todas as propriedades que ele tem lá dentro e tal. Eu vou dar uma arrumadinha nisso aqui, uma identadinha, porque ele vem tudo numa linha só. E aí, eu não sei se você se lembra de cabeça, mas como já faz um tempinho que a gente viu, vamos refrescar a memória então, tá? Toda linha, né? Todo path aqui, ele tem então duas propriedades que a gente pode alterar as animações dela pra dar esse efeito da linha se construindo, né? Uma delas é o stroke-array, tá? E eu vou colocar um stroke-array de mil aqui, tá? Um valor bem grande. E a outra é o stroke-offset, tá? Eu vou colocar também um valor muito grande. O que que é? O dash-array é o tracejado, tá? É o tamanho dele, é o tamanho desse tracejado. E o offset é o espaçamento entre cada traço, tá? Então, se a gente tiver um traço maior do que o próprio tamanho do path, tá? De cada pedacinho do limão, digamos assim. Deixa eu só visualizar. Ah, ele não tá aparecendo aqui mais, tá? Bom, basicamente se cada path desse aqui, a gente tiver um stroke maior que ele e também um gap, né? Um buraco maior que ele e depois a gente vai diminuindo esse buraco, tá? Ele vai fazendo uma animação como se essa linha estivesse se desenhando. Basicamente é isso, tá? Então, o que que a gente faz agora? A gente cria, a gente passa essa animação aqui, né? Animation, tá? Eu vou chamar essa animation de, sei lá, line grow, tá? A linha crescendo, beleza. E ela vai ser linear, tá? Ela vai ser... Ela vai durar... É, eu não vou nem colocar a duração, tá? Ah, não. Eu vou colocar assim, vai. Eu vou colocar que ela vai durar 2 segundos. Beleza. Ou talvez 3, pra gente ver um pouquinho melhor. Porque já que vai ficar 5 segundos parado lá, vamos colocar 3, tá? Ela vai durar 3 segundos. E ela vai ser... Ela vai ser infinita, porque se demorar mais do que 3 segundos, ela começa de novo, tá? Do 0, infinite, tá? E ela vai ser easy alt. Beleza. Essas são as propriedades de animação, então. E agora a gente precisa criar essa animation, do mesmo jeito que a gente acabou de criar ali no outro arquivo, tá? A gente vem aqui, então, arroba keyframes. E aí a gente coloca, então, o nome que a gente adotou, que é line grow, que a gente acabou de aplicar aqui embaixo, né? Line grow. E aí a gente passa as propriedades, tá? E aqui também vai ser a partir do estado atual. Deixa eu pensar direitinho. É, eu acho que a gente pode colocar a partir do estado atual, que vai ser isso aqui, né? Ela vai partir disso aqui, tá? Ela vai partir de um dash muito grande e de um offset muito grande para um offset 0, tá? Então, a gente vai animar o stroke offset para 0, até esse buraco zerar e a linha ficar completamente preenchida. Bom, se tudo deu certo, o nosso limão vai ter uma animaçãozinha agora, enquanto os elementos carregam por trás. Vamos visualizar? Vou dar um refresh. Aparentemente ficou muito rápido. Ele tá aqui pegando já o que a gente modificou, mas por algum motivo ele foi muito rápido. Deixa eu só... Ah, tá. Porque eu não coloquei o to aqui, né? To. Agora sim vai dar certo. Tava errada a minha sintaxe aqui. Quando fica tudo branco assim, é difícil mesmo de visualizar, mas é porque a gente tá dentro do SVG aqui. Isso aqui é tudo CSS, tá? Tá vendo a tag de style aqui? É tudo CSS, tá? Deveria tá formatado com as corzinhas assim, ó. As corzinhas, mas infelizmente tá dentro do SVG, não faz isso aqui no editor por padrão, tá? Beleza, como eu coloquei o to aqui, agora deve funcionar direitinho. Corrigido, vamos dar um refresh. Ainda assim não funcionou. Tem alguma coisa errada aqui na minha sintaxe, tá? Bom, eu dei uma pausa no vídeo aqui pra olhar o que eu tava fazendo de errado e eu descobri, tá? É falta de atenção mesmo, tá? Não é offset, é dash offset, tá? Faltou só passar o nome correto aqui, tá? Bom, agora sim, finalmente. Vamos visualizar aqui. Atualizei. E, olá, temos a nossa animação. Ela tá infinita, beleza? Vou dar um refresh aqui e olha só o que tá acontecendo. Ela não tá indo até o final. O que quer dizer que o nosso... O nosso dash array tá pequeno demais, tá? Então, vamos aumentar tanto ele pra 1500, quanto também o nosso offset pra aumentar o buraco também, né? O espaço, no caso, entre cada traço. E agora eu acho que vai funcionar. Beleza, funcionou. Beleza, legal. Tá animando até o final. Bacana. E agora, se eu tirar, então, o nosso timeout aqui, o que vai acontecer vai ficar muito rápido. Não vai dar nem pra visualizar direito, tá? Mas, basicamente, o que aconteceria, né? Se a gente tivesse muito conteúdo pesado aqui, como vai ter daqui a pouco, né? Com o nosso slider lá de projetos e tudo mais. Essa animação vai acontecer. Vai dar o fade out. E aí vai mostrar o conteúdo da página. Tem um jeito de simular uma conexão mais lenta aqui no nosso developer tools, aqui no nosso console, né? E pra fazer isso, basicamente, a gente vem aqui, então, em network, tá? Deixa eu colocar aí embaixo pra ficar mais fácil de visualizar. Aqui em network, o que você pode fazer, tá vendo aqui, ó? Throttling. Você coloca aqui slow 3G, por exemplo. Então, você simular numa conexão lenta de 3G, tá? E aí, se eu der um refresh aqui agora, mesmo assim, ainda foi muito rápido aqui, né? Porque a gente não tem praticamente nenhum conteúdo aqui, tá? Bom, mas, basicamente, é isso. O nosso preloader está funcionando, tá? E a nossa animação SVG também está funcionando. E é isso. A partir da próxima aula, agora, a gente começa a trabalhar os conteúdos de cada página. Belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem.